Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 48, essa é muito bacana também, são os três porquês que você tem que responder quando você está escrevendo uma carta de vendas ou fazendo um vídeo de vendas, alguma coisa assim. É why you, why through, why now? Why you, por que você? Então na sua copy você tem que responder de alguma forma, implícito, natural, por que você é a melhor pessoa para que ela compre o seu produto? Por que você tem que ser escolhido como a pessoa que ela vai decidir? Por que você vai ser o professor dela? Por que ela vai querer a roupa que você desenhou? Por que ela vai comprar um pacote de viagens com você? Então você precisa ter um diferencial, você precisa ter algum motivo, então isso você vai colocando ao longo da sua copy. Why true, por que isso é verdade? Você precisa provar então os pontos que você está falando, os diferenciais que você tem, você precisa sempre colocar evidências, colocar provas sociais, colocar provas incontestáveis, enfim, sempre rechear as suas alegações com provas. Você não pode deixar inacreditável ou exagerado, precisa ser credível. E por fim, por que agora? Então por que a pessoa vai comprar de você agora? Por que ela vai comprar esse produto nesse momento? E aí você precisa colocar algum tipo de escassez, de urgência, você precisa criar algum cupom de desconto que vai vencer em alguns dias, entende? Então quanto mais você conseguir fazer a pessoa antecipar essa decisão de compra, evitar a procrastinação, mais você vai conseguir vender. Então foque nesses três porquês que você tem que entregar na sua copy. O porquê a pessoa vai querer comprar com você, porquê ela deve confiar em você, e porquê ela deve comprar de você agora. Fechou? É isso então, até o próximo vídeo, até a próxima dica. Tchau, tchau.